Mais de mil pessoas passaram por aqui hoje, mais de mil livros de choque, uma festa única na cidade. Cinco anos para o lado, o lado rock. Amar é muito fácil, difícil é esquecer. E o dia todo, amor que eu te dei, pra você, eu não percebi que não foi mais. Era muito tarde pra voltar atrás, pra te dar o que eu não te dei. É de vocês,honten. Me desgraça, me odeie, só não esqueça que eu amei você Vim de fome, me odeie, só não esqueça que eu amei você